Você sabia que existe uma cena épica do Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi totalmente no improviso e que ficou eternalizada? Heath Ledger ficou marcado pela sua atuação histórica do Coringa, tendo recebido um Oscar pelo seu incrível trabalho, apesar de ter falecido antes da premiação. Ele ficou durante vários dias em seu apartamento estudando com afinco a personalidade, postura e mente do personagem, para poder entregar o melhor de si. No filme, Gordon consegue prender o vilão e o leva para a delegacia. Chegando lá, ele é ovacionado pelos demais policiais por ter conseguido o tal feito. Em seguida, aparece o Coringa também aplaudindo e um silêncio estarrecedor fica no ar, pois mostra a frieza e tirania do vilão, que tinha tudo sob controle e ironizou o feito de Gordon. Essa cena é totalmente improvisada, mostrando a capacidade de improviso de Ledger que incorporou o personagem com extrema profundidade e devoção.